Os planos que a gente tem, sempre a gente está focando em satisfazer cada vez mais o sócio, porque o sócio é a parte mais importante do clube, as pessoas, se elas estiverem satisfeitas com o clube, vai ser o sucesso, porque se não adianta você ter um clube maravilhoso, mas se você não tiver as pessoas satisfeitas. Então a gente tem que estar sempre focando nesse ponto, nesse lado. Então a gente está sempre tentando monitorar, tentando entender quais são as necessidades que o sócio pede e a gente tentar conseguir realizar essas vontades do sócio. Então acho que a diretoria está sempre envolvida nisso, sempre tem alguma solicitação. Então a gente tenta encaixar isso dentro do nosso orçamento, sempre com o pé no chão, para tentar trazer isso para os sócios. E trazer os eventos, a academia está sempre focando em melhoria em cada uma das áreas. Para cada setor a gente tenta satisfazer cada vez mais os sócios. Acho que esse é o pensamento do grupo. Então, vamos lá.